Vai ser dada a largada para 2024. Todos querem acabar com a supremacia laranja. Surpresas? Novidades? Quem tem o melhor carro? O ano promete muito. Fórmula 1, grande prêmio do Bahrein. Você confere a classificação. Hoje, meio-dia e cinquenta, ao vivo. Oferecimento Heineken. Se dirige e nunca beba. Claro, Multicampeano Speed Test de novo. Bora comemorar. Stone, um novo modo de botar para girar. E quando o MEC te pega, pega o MEC.